Há pouco mais de quatro anos, a saída do Cássio, após perder o emprego, foi se dedicar ao próprio negócio de sanduíches. Minha vontade surgiu depois que eu saí da última empresa que eu trabalhei, logo no começo da pandemia. E pela necessidade de estar precisando ter um negócio, ter uma receita, eu resolvi empreender. Eu achava que a pandemia ia ser rápida, como estava demorando para poder passar, eu tive que agir e por isso eu e mais meu pai, que é meu sócio, a gente empreendeu nesse negócio. Oportunidade de oferecer ao mercado sanduíches com sabores da região, com produtos oriundos de pequenos produtores. Eu tive que pensar como empreendedor porque eu tive que administrar todo o processo para a abertura da empresa. Desde a constituição da marca, até determinar quais são os produtos, depois criar a parte de gestão, a parte fiscal da empresa. A edição 2022 do relatório realizado pelo SEBRAE, juntamente com a Agenep, apontou que 67% da população adulta brasileira já tem algum motivo para empreender. De acordo com esse relatório, cerca de 93 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos têm altos potenciais para empreender ou já são empreendedores. Mas para ser empreendedor é indispensável ter algumas habilidades. Então não basta você ter o desejo de empreender se você não tem conhecimento do ramo em que você deseja empreender, se você não tem conhecimento de gestão, se você não tem o conhecimento comportamental também para lidar com os desafios que o empreendedorismo nos traz diariamente. Para melhorar os resultados dos empreendedores, até dia 27 de maio acontece o Empretec. Segundo a analista do SEBRAE, serão 60 horas de palestras, debates e atividades práticas para estimular competências empreendedoras. Ao longo desses seis dias, os candidatos passam por vivências práticas de empreendedorismo. Então é um treinamento 100% mão na massa, é um treinamento 100% comportamental e tem como foco trabalhar as características do comportamento empreendedor. E a gente trabalha, dentre todas as características, nós trabalhamos a questão da busca de oportunidades e iniciativa, comprometimento, persistência, busca de oportunidades. Eu percebi que com o Empretec eu consegui desenvolver melhor as minhas características empreendedoras. Eu percebi que me deu um gás para poder buscar todas as informações que eu preciso para esse negócio. Eu consegui aprimorar alguns pontos onde eu estava falho e buscar ferramentas e buscar conhecimento para poder deixar o meu negócio cada vez mais saudável.